Eu venho de lá tão longe Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar para o jardim da madeira Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar para o jardim da madeira A madeira é um jardim, a madeira é um jardim Como não há outro igual, como não há outro igual Seus encantos não têm fim, seus encantos não têm fim Nas ilhas de Portugal, nas ilhas de Portugal Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar para o jardim da madeira Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar para o jardim da madeira Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar para o jardim da madeira Eu venho de lá tão longe Eu venho de lá tão longe Venho sempre à beira-mar Venho sempre à beira-mar Trago aqui estas coibinhas Trago aqui estas coibinhas Para amanhã para o jardim da madeira Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar para o jardim da madeira Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar para o jardim da madeira A madeira é um jardim, a madeira é um jardim Como não há outro igual, como não há outro igual Seus encantos não têm fim, seus encantos não têm fim Nas ilhas de Portugal Nas ilhas de Portugal Nas ilhas de Portugal Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar para o jardim da madeira Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar para o jardim da madeira Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar para o jardim da madeira Deixem passar esta linda brincadeira Deixem passar esta linda brincadeira Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar para o jardim da madeira Música 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 Legenda Adriana Zanotto